O escândalo envolvendo o hospital Padre Zé continua repercutindo. Hoje pela manhã, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Valber Virgulino do PL, líder da bancada de oposição, sugeriu a criação de uma CPI para apurar o caso. Vamos ver. A oposição, hoje, vai protocolar, e aqui eu gostaria de contar com a ajuda de todos os deputados, a CPI do Padre Zé, deputado Júnior. Aqui não é nada contra o governo do Estado. Eu não estou falando em secretário, eu não estou falando em governo. Estou falando nas irregularidades do Padre Zé. A oposição, todos os deputados aqui presentes assinaram da oposição. Quero contar com a ajuda dos deputados de situação. Os deputados de situação alegam constantemente que o governo João Azevedo é transparente, é o governo próprio, e eu não estou aqui para contestar. Eu não estou aqui para não dizer e não afirmar. Eu apenas quero que, assim como a mulher de César, seja, pareça ser e seja. Vou deixar o requerimento de instalação da CPI na minha mesa. Eu não vou concheguir nenhum deputado, não vou me direcionar a vocês. Vai assinar quem quer. Eu não vou concheguir nenhum deputado. Obrigado.